Salve, salve rapaziada, nós estamos aí ó, bem bolado TV, com a galera que montou o palco aí pros caras, tá rolando um somzinho no palco, daqui a pouco vai ter D2 aí na área, nós estamos aí, só continuo a onda, acendemos uma vela hoje de manhã, pra agradecer a Deus, pra que tudo dê certo, salve, salve! Vocês estão prontos pra um anel? Que merda, DJ! Salve, moçada! Vocês estão prontos pra um anel? Tá bom, acho aí, vocês estão prontos pra um anel? Passa o seu doador, meu carro segue, não serve o pé que desculpa, aqui tudo checo, vermelho é dor, é trinta que não consegue, trinta que não consegue, trinta que morra, não é trinta que trinta, tudo uma lágrima, criando uma lava, no seu quarto, aconselho, você vai morar, acendemos uma vela hoje, cego a todo o inimato, aqui temos repetidas e classo, torçador! Prontos pra um anel? Eu sei, tu sabe, eu represento o hip-hop, além que eu vim com o pesadelo do fogo Eu sei, tu sabe, eu represento o hip-hop que eu dentro do fogo Eu sei, tu sabe, eu etiquete o hip-hop O que você faz é que não me pode Se você faz o pão, pode bater Se você faz o pão, pode bater O que você faz é que não me pode Se você faz é que não me pode Se você faz é que não me pode Se você faz é que não me pode Isso aqui é o olho, pensa de rei O que eu falei? Corre com pesadelo do pó Eu sei, tu estava refletindo o ritmo de Lassaline Corre com pesadelo do pó No chão, eu refletindo o ritmo de Lassaline Corre com pesadelo do pó Eu sei, tu estava refletindo o ritmo de Lassaline Corre com pesadelo do pó Eu sei, tu estava refletindo o ritmo de Lassaline O que é isso? 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 O que é isso?